Se você não tem compromisso com a palavra de Deus, não gosta de ouvir recados de Deus, pode sair deste vídeo porque aqui só vai ficar quem tem compromisso com Deus de verdade. Quer ver? Eu vou fazer um desafio. Quem ama Deus de verdade vai ficar até o final do vídeo. Vai respeitar a palavra de Deus, vai comentar, curtir, ativar as notificações e também comentar muito porque três grandes direções, revelações e livramentos Deus tem pra você que parou neste vídeo agora e o último vai te impactar. A primeira coisa que Deus está te dizendo é, meu filho, eu estou livrando a tua família de um espírito maligno chamado inveja. Alguém que estava pra se aproximar da tua casa, se aproximar da tua família, se aproximar de você com intenções do mal, querendo te prejudicar, querendo acabar com a tua casa. Mas Deus está repreendendo esse espírito maligno e está te dizendo, meu filho, há um tempo de restauração, de libertação e de seleção de amizade. Eu não vou deixar o mal entrar sobre a tua casa e sobre os teus projetos. A segunda coisa que Deus te diz, olha, essa daqui já é maravilhosa, mas antes, ó, dá o like nesse vídeo pra que a gente continue crescendo no YouTube. Compartilha, curte, ativa as notificações pra você não perder nenhuma revelação de Deus diária. Todo dia tem revelação de Deus. A segunda coisa é o espírito maligno por nome de vício. Bebida que estava agindo no meio da tua família pra destruir a tua casa, acabar com a tua família. Está caindo por terra agora em nome de Jesus. Deus está te dizendo, o álcool não tem poder mais sobre a tua casa. A bebida não vai mais mandar na tua família. Os teus pais não ficarão brigando com discórdia porque há um tempo de paz chegando pra tua casa, te diz o Senhor. A terceira e última coisa é esta, vai alegrar o teu coração. Porque é uma ligação, um telefone que vai chegar. E olha, não é notícia ruim, não. É Deus dizendo, é um telefone do céu. Vai tocar uma provisão financeira, vai alegrar o teu coração. Deus vai começar a mexer nos papéis o que estava preso, um processo antigo. Algo do céu vai chegar pra alegrar o teu coração e a tua família. E o nome do Senhor teu Deus será glorificado. Toma posse em nome de Jesus.